Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato e zoneiro Vou cantar de meus versos Meu Brasil santa, fica bandoleiro Que pode chegar no Brasil Vou é a mulher de nosso senhor Brasil, meu Brasil I come Brazil I come Brazil I come Brazil É tropical, soma do Brasil É tropical, soma do Brasil É tropical, soma do Brasil Obrigado.